mais uma vez aqui com vocês com nossas séries de tutorial do doom madeira o que a gente vai fazer agora vamos fazer um tutorial de como você faz recorte de águas no doom madeiras por exemplo, vamos dar um exemplo aqui pra vocês eu tenho essa cobertura aqui de uma água só que eu tenho esse recorte aqui onde é uma uma construção uma por exemplo um elevatório de caixa d'água como é que você faz esse recorte usando do madeira vamos fazer um box aqui onde é essa construção aqui só pra gente ter uma noção como é que vai ser esse recorte vamos usar aqui o comando box do AutoCAD então aqui vamos supor que a construção nessa água aqui o que você faz primeiramente você desenha o caimento de uma água normal então vamos lá em aulas madeiramento tipo você pega essa forma retangular aqui poligonal retangular configura ele certinho caimento as divisões onde vai encaixar os terços certinho só clicar aqui no botão selecionar a linha da colher depois a linha do verão o dom automaticamente faz o telhado de uma água o que você vai fazer agora? você vai fazer o recorte vamos orbitar aqui para a gente ter uma noção do desenho o que eu quero recortar desse madeiramento essa geometria aqui como é que eu faço isso? aqui dentro de aplicativo eu tenho um ícone aqui o botão de recorte de água só clicar aqui o que você vai configurar aqui? você quer recortar o que? o meu desenho é a ripa, carb e as terças então é toda a seleção a seleção que eu que eu é indicar aqui no altcard ele vai recortar a minha geometria é só clicar no botão aqui e contornar a minha geometria pegar pelo sentido horário e fecha onde se iniciou confirma com enter confirma confirma o que que você por que que deu esse erro aí? porque você não se iniciou o madeiramento vamos fazer de novo? recorte de água vou pegar os vertes aqui para formar o recorte terminou de pegar os vertes confirma com enter o que que ele está pedindo agora? seleciona o madeiramento para recortar pode selecionar tudo que ele só vai filtrar o que se indicou lá cargo, ripples e terças vamos sair aqui e você vê que ele recortou certinho para a gente ficou alguma coisa aqui você seleciona e deleta certo? você viu que foi fácil fácil é fazer o recorte para a gente tanto isso você pode fazer recorte em geometrias regulares como aquele desenhando com uma concavidade de triângulos por exemplo nessa água aqui você podia fazer esse madeiramento do triângulo e depois fazer o recorte desse triângulo pequeno aqui e aqui mesma coisa fazer o recorte de uma água só e depois recortar esse colívio aqui esse quadrado aqui ok? então a dica para vocês fazer recorte de água dessa maneira muito simples e fácil de usar dentro do do madeira ok? valeu